E aí, queridos? Estamos definitivamente terminando os nossos nove dias do Despertar da Sua Identidade. Aula 8, aula 8 hoje, episódio 8, repleto de surpresas. Hoje eu vou fazer um grande coaching com você. Nós vamos direto ao ponto, pega papel, pega caneta, pausa esse vídeo se você não tem papel e caneta, encontra aí no seu lado, se você não quiser pausar, porque você está assistindo ao vivo no chat comigo no YouTube, na hora da estreia e do lançamento, vai dar tempo de pegar papel e caneta enquanto eu estou fazendo a introdução aqui. Vamos em frente que eu preparei uma penúltima aula incrível para você, para você colocar na prática tudo o que você veio realmente buscar ao longo dessa série dos nove dias do Despertar da Sua Identidade. Se liga, se liga porque no final da aula de hoje tem um desafio, é isso mesmo. Quero lançar um desafio para você e quero ver se você dá conta de cumprir esse desafio. Se você der conta de cumprir esse desafio, pode ser que amanhã, na aula de amanhã, aula 9, você ganhe um presente. É isso mesmo, amanhã na aula 9 eu vou trazer um presente surreal, surreal. Mas isso fica para amanhã, na aula de amanhã, porque na aula de hoje tem outro presente. Hoje tem um presente, amanhã tem outro presente. Eu não sei qual dos dois presentes é mais incrível. Se é o de hoje, se é o de amanhã. Bom, antes de te entregar os presentes ou te dar a possibilidade de você ganhar os presentes, eu quero que você mergulhe comigo agora no exercício que nós vamos fazer. Nós já estamos a duas aulas, desde a aula 6, aula 7, hoje é aula 8 episódios. Você está fazendo comigo alguns exercícios práticos para ajustes da sua identidade. Na aula 6 você teve alguns exercícios comigo onde eu te ensinei algumas práticas de mindfulness, de meditação, de corpo, de conexão com o teu estado presente para você se conectar ao teu estado essencial e não ao teu estado egóico. Na aula de ontem eu te trouxe algo fundamental, que são os resgates, como você pode resgatar o seu tipo de enneagrama. Cada tipo de enneagrama se resgata de uma forma, não é um padrão. Dá uma olhada no vídeo de ontem, caso você não assistiu, porque ele é fundamental para o seu entendimento também. E na aula de hoje eu quero conduzir com você um exercício para a gente fechar tudo o que nós viemos fazendo ao longo desses nove dias dentro desse exercício com o enneagrama. Muitas pessoas estão aqui comigo nesses nove dias do despertar da sua identidade, porque talvez você esteve comigo há muito tempo atrás, lá atrás no ano passado, quando eu comecei em março do ano passado a primeira versão dos nove dias do despertar da sua missão. Lembra disso? Vários de vocês estiveram comigo no despertar da missão, vários de vocês continuaram comigo depois disso, vieram para os meus cursos online, na nossa plataforma de cursos online, alguns estiveram comigo na Masterclass, naquele encontro que nós fizemos aqui em Serra Negra, e muitos de vocês acabaram se transformando em buscadores de autoconhecimento, de uma maneira mais profunda, vindo para cá e fazendo os nossos cursos presenciais em Serra Negra. Então tem uma galera que está aqui no grupo, que eu sei, que está me acompanhando há muito tempo, e lá naquela série dos nove dias do despertar da missão, nós fizemos um trabalho muito lindo, um trabalho muito forte, um trabalho muito impactante de coaching, para poder fazer um alinhamento de missão de vida. E eu quero retomar esse trabalho agora, só que com outro viés, com uma outra característica, com uma outra abordagem, quero retomar agora um trabalho de alinhamento de missão de vida, de identidade com você conectado ao Enneagrama. E é por isso que nós estamos aqui agora. Vem comigo e vamos entender o negócio. Quando nós falamos da programação neurolinguística da PNL, nós estamos falando em seis níveis neurológicos. Os níveis neurológicos da nossa evolução, e eu já citei isso para você em outro vídeo. O primeiro nível neurológico do ambiente, o segundo do comportamento, o terceiro da habilidade, da capacidade, o quarto das crenças e valores, o quinto da identidade e o sexto da espiritualidade. Quando eu começo a buscar o meu desenvolvimento, a minha evolução, eu preciso definir planos de ação, preciso definir tarefas para cada um desses níveis de evolução, e desenvolver realmente atividades que me promovam uma mudança em cada nível de evolução desse. Primeiro eu preciso mudar o meu ambiente. Uma vez que eu mudo o meu ambiente, o que eu tenho que fazer de diferente no meu ambiente, eu estou preparado para ir para o próximo degrau. A pergunta que eu tenho para você é, o que você pode fazer para mudar o seu ambiente hoje? Onde você vai mudar o seu ambiente hoje? Quando você vai mudar o seu ambiente hoje? Lembra disso? Já te trouxe isso em outra abordagem. No segundo nível, que é o nível dos comportamentos, a pergunta é, o que especificamente você vai mudar? O que especificamente você vai fazer de diferente? O que, qual comportamento novo você vai ter de diferente a partir de hoje? O que e qual? Qual é a atitude nova que você vai ter a partir de hoje? Anota e reflete sobre isso. Depois a gente sobra para o terceiro nível, depois do ambiente, do comportamento, para o nível da habilidade, para o nível da capacidade, que a pergunta é, como você vai mudar efetivamente esse comportamento nesse ambiente? Como você vai promover a mudança que você precisa na sua vida, nos seus relacionamentos, no financeiro, no trabalho, no autodesenvolvimento, dentro desses comportamentos e dentro desse ambiente? Até chegarmos então no quarto nível, que é o nível das crenças e dos valores, que é o nível onde estão as nossas motivações e onde estão as nossas permissões. Os seus valores é o que motiva você. Quais são as coisas mais importantes na sua vida hoje? Anota, quais são as coisas mais importantes na minha vida hoje? Porque a partir dessas coisas mais importantes que você tem na sua vida, a partir dessas motivações, você vai dar o próximo passo, vai dar um sorriso, vai seguir em frente e vai promover mudanças efetivas na sua vida. Caso contrário, você vai se motivar com coisas pequenas e talvez com coisas externas. Motivações externas ou motivações extrínsecas funcionam, mas elas são rasas. As motivações verdadeiras que movem a gente, a mudança, são motivações internas no meu coração, que estão conectadas às virtudes do Enneagrama, estão conectadas às ideias santas do Enneagrama, que são as motivações internas ou as chamadas motivações intrínsecas. Além disso, nesse quarto nível, depois do ambiente, comportamento, habilidade, atitude, crenças e valores, além dessas motivações que estão ligadas a esses valores, nós estamos falando, então, as permissões. É aquilo que você se permite. Eu me permito vencer. Eu me permito crescer. Eu me permito olhar para mim. Eu me permito ser um ser humano melhor. Eu me permito me desenvolver. Então, são as suas permissões da alma, são as permissões da mente, as permissões do coração. Essas permissões nós chamamos de crenças. É o que você acredita. Você é aquilo que você acredita. Você pode fazer aquilo que você acredita que pode. E você se limita e acredita que não pode fazer algumas coisas, porque você simplesmente acredita que não pode fazer essas coisas. Então, as suas crenças permitem. Então, queridos, quando eu junto tudo isso, saca o conceito aqui. Quando eu junto o ambiente, quando eu vou mudar, onde eu vou mudar? Quando eu junto o comportamento, o que eu vou mudar? Qual atitude eu vou mudar? Quando eu junto as minhas habilidades e capacidades, como especificamente eu vou mudar? E quando eu junto os meus valores, as minhas crenças, que a pergunta é por que eu vou mudar? Quando eu junto tudo isso no pacote, aí eu subo para o quinto nível neurológico da mudança, que é o nível da identidade. Portanto, chegamos agora no ponto auge dessa nossa série. Toda a série foi preparada para chegar aqui agora. É o nível da identidade. Identidade. Quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é a minha missão de vida? Portanto, queridos, nós estamos aqui para fazer esse alinhamento. Essas perguntas que eu trouxe anteriormente, talvez você até anotou, eram as perguntas que estavam lá nos nove dias do despertar da missão. E agora eu vou te trazer outras perguntas, perguntas novas, mais ampliadas, para alinhar esses quatro níveis anteriormente e fechar aqui o seu nível de identidade. Lembrem-se, queridos, vem comigo. Você não é a sua personalidade. Você não é o oito poderoso. Você não é o nove mediador. Você não é o um perfeccionista, o dois ajudante, o três vencedor, o quatro intenso, o cinco analítico, o seis precavido e o seis otimista. Você está tudo isso. É diferente. Você não é. Você está poderoso. Você está mediando. Você está buscando a perfeição. E a partir do momento que você entende que essa roupa que você veste não é você de verdade, você é nu de crenças, de valores, de ego, de personalidade, você entende então que eu olho para a minha roupa e identifico. Opa, camiseta branca do Enneagrama de algodão. Então, identifico ela, mas eu não sou a camiseta. Ela só molda o meu corpo. Ela protege o meu corpo, mas ela não é o meu corpo. Eu sou o que tem aqui dentro. Eu sou o coração. Eu sou a essência. Eu sou a virtude do Enneagrama. Eu sou as ideias santas do Enneagrama. Eu não sou os mecanismos de defesa que fazem eu me defender. Não sou as crenças limitantes que são as fixações. Não sou as paixões e sofrimento do coração. Não. Eu sou esse coração que vibra com o coração de Deus, que são as minhas virtudes. Eu sou as ideias santas que se conectam à ideia santa de Deus. Agora, a partir de tudo isso, eu preciso então construir essa escalada de que ambiente novo eu quero construir na minha vida, que novos comportamentos eu quero impor na minha vida a partir de hoje, que novas habilidades eu quero aprender, que novos cursos eu vou fazer, porque no nível da habilidade, que é o nível da aprendizagem, é jamais parar no aprendizado. Que nível de crenças positivas, possibilitadoras eu vou portar na minha mente. E aí, a partir de tudo isso, eu subro por nível de identidade e começo a escrever a minha real e nova identidade. E uma vez que eu vou estar com essa identidade nova, preparada, eu chegarei no sexto e último nível, que é o nível que vai além da identidade, que vai além do eu, que vai além do eu, vai até você, que é o nível da espiritualidade. Na identidade é o nível da missão. Na espiritualidade é o nível da transmissão. E transmissão nós vamos falar amanhã na aula 9. Portanto, missão de vida. Escreve bem grandão agora num pedaço de papel em branco, ou nesse papel que você está anotando. Lembra de postar as fotinhos desses papéis. Marca lá, arroba marcomeda, para eu ver que você está junto comigo. Escreve agora assim, ó, minha missão de vida. Minha missão de vida. É isso mesmo. Minha missão de vida. E aí, queridos, nós vamos juntos agora e eu vou te colocar algumas perguntas. Eu preparei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez perguntas e um desafio. Cara, se liga, meninas. Se liga que tem coisas lindas que eu vou preparar agora para você. O que você pode fazer? Somente anotar as perguntas, ou anotar e já fazer as respostas. Seria muito legal agora que você anotasse as perguntas e já ia se escrevendo, já vai escrevendo o que vier. Não pensa. Não deixa a tua mente boicotar você. Apenas escreva as suas respostas, que elas serão fundamentais para esse processo seu de crescimento e desenvolvimento. Depois você valida isso, assiste o vídeo de novo. Primeira pergunta, anota. Pergunta um. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer na vida? O que você gosta de fazer? E anota. O que você gosta de fazer na vida? Você gosta de ajudar as pessoas? Você gosta de trabalhar? Você gosta de descansar? Você gosta de curtir a vida? Você gosta de produzir coisas? Você gosta de levar a vida adoidado? Você gosta de mandar? Você gosta de controlar? Não importa se é positivo ou negativo. O que você gosta de fazer na vida? Apenas anota as respostas da pergunta um. Pelo menos duas, três, quatro, cinco coisas do que você gosta de fazer na vida. Pergunta dois. Pergunta dois. Se você quiser fazer um exercício bem completo agora, é só pausar o vídeo. Pausa. E aí quando você solta, você vai dando sequência aí no exercício. Pergunta dois. O que te faz feliz? O que te faz feliz? O que te deixa feliz? Por que você é feliz? Várias variações da mesma pergunta. O que te faz feliz? Por que você é feliz? Eu quero saber duas, três, quatro, cinco coisas que te faz feliz hoje. São seus valores? É sua família? É sua saúde? É Deus? É paz, conforto, tranquilidade? É dinheiro no bolso? É o carro novo? É o relógio? Não importa. O que te faz feliz? Porque quando nós começamos a construir a nossa missão de vida, nós precisamos nos conectar a um propósito maior que de verdade vai trazer um senso de felicidade muito forte. Pergunta três. Eu quero agora que você liste cinco características positivas suas. Cinco características positivas suas. Meda, mas o que são características positivas minhas? Coisas que você vê positivas em você. Está aberto. Ah, Meda, mas eu sei ver coisas negativas em mim. Não, coisas negativas não me interessam. Eu quero saber cinco características positivas em você. Você é um bom comunicador? Você é um bom ouvinte? Você é organizada? Você é organizado? Você sabe planejar as coisas? Você sabe refletir? Você cria muito bem? Você é resiliente? Você inova? Você é o quê? Eu quero cinco características suas. E claro que esse exercício não é fácil, mas esse exercício ajuda você a construir a sua missão de vida. É muito fácil olhar o outro. Quero ver olhar a nós mesmos. Cinco características positivas suas. Essa foi a pergunta. Primeira pergunta, o que te faz feliz? Eu acho que eu pulei uma. Primeira pergunta, o que você gosta de fazer? Segunda pergunta, o que te faz feliz? Terceira pergunta. Não, nós estamos na terceira, está certo. Cinco características positivas suas. Não pulei nenhuma, não. Feito? Quarta. Quarta pergunta. Qual o chamado que existe dentro do seu coração? Nossa, Meda, como assim? Qual o chamado que você sente que pulsa dentro do teu coração? Qual o chamado que tem aqui dentro do teu peito? Ai, Meda, nunca pensei nisso. Mentira. Você sabe que tem alguma coisa no teu coração que de vez em quando te chama para fazer algo maior na tua vida, mas, às vezes, você foge disso com medo ou foge por vários motivos. Qual o chamado que tem dentro do teu coração? Tem um chamado aí no teu coração? Pensa nisso, reflete. Eu tenho certeza que tem. Anota. Quinta pergunta. Eu quero saber agora. três dons, três dons, três dons que você tem e que você faz e não faz nenhuma força para executar esses dons. São dons, dons que você nasceram com ele. Eu quero três dons que você nasceram com ele e que você faz e as pessoas olham para você e falam assim, cara, como é que você faz isso? E você responde assim, não sei, só sei o que eu faço. Eu quero três dons que você faz e simplesmente faz. Sem saber como faz, ou melhor, sem saber por que faz. Você simplesmente faz. Três dons que você faz e não faz nenhuma força para fazê-los. Ai, Meda, eu vou pular essa. Vai nada. Vou ficar aqui esperando. Vai pular nada, não. Você tem dons. Eu tenho certeza que tem. Anota. Que dons são esses que você faz e não faz força nenhuma para fazer. Sexta pergunta, vem comigo, se liga. Tenho certeza que está ficando bom esse trabalho, esse exercício que você está fazendo. Eu quero agora cinco talentos. Cinco talentos que você desenvolveu ao longo da vida. Talentos que você não tinha. Talentos é tudo aquilo que você faz bem. Talentos que você aprendeu. Eu quero cinco talentos que você não tinha, mas você teve que aprender nessa vida. Você desenvolveu o talento de se organizar e não tinha? Você desenvolveu o talento de aprender a colocar foco na tua vida e você não tinha? Você desenvolveu o talento de ser mãe? Você desenvolveu o talento de ser pai? Eu quero cinco talentos seus que você não tinha e você teve que desenvolver esses talentos ao longo da vida. Vamos? Então, juventude, infância, adolescência, trabalho, casamento, tudo que apareceu na tua vida, você teve que desenvolver alguns talentos para dar conta de superar os seus objetivos. Coloca, eu quero saber que talentos é esse que você teve que desenvolver ao longo da sua vida. Vamos comigo, coloca aí. Tá gostando, né? Tá fácil não. Tá desafiador. Tá interessante? Ok, continua. Próxima pergunta. Já foi a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem dez, hein? Se liga. Próxima, sétima pergunta. Olha essa que linda agora. Grande pergunta de coaching para você construir a sua identidade pautada no seu tipo de eniagrama. E já já nós vamos cruzar tudo isso com o seu tipo de eniagrama, relaxa. Sétima pergunta. Eu quero agora o nome de três pessoas, três pessoas que amam você. Não pode ser você. Eu sei que você se ama incrivelmente, ó, mas não, não. Eu quero três pessoas que você sente que amam você. Não é possível que você não tenha três pessoas que te amam. Não quer dizer que você ama, elas te amam. Pode ser que você até nem goste muito delas, mas eu tenho certeza que elas gostam de você. No mínimo, tenha uma mãe aí. Vai, vamos lá. Três pessoas que amam você. Coloca aí o nome dessas três pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Vai colocando. Porque agora vem a segunda parte da pergunta. Primeiro coloca o nome das três pessoas, para depois eu ir para a segunda parte da pergunta. Pessoa um, pessoa dois, pessoa três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nome de três pessoas que você ama. Ok? Agora é o seguinte. Escreve na frente. Escreve na frente aí. O que elas dizem de positivo a teu respeito? O que a pessoa um diz de positivo a teu respeito? O que a pessoa dois diz de positivo a teu respeito? E o que a pessoa três diz de positivo a teu respeito? Vamos lá. O que a pessoa um, dois e três diz de positivo a teu respeito? Ah, fala que você é muito isso, aquilo. Não importa se você acredita no que as pessoas estão falando para você. Me importa agora você trazer uma análise do que elas dizem para você efetivamente. O que elas têm trazido para você. Anota aí o que essas pessoas dizem de positivo para você. Três pessoas que te amam. Ok? Próxima pergunta. Vamos lá. Se não deu tempo, pausa o vídeo. Próxima pergunta. Pergunta oito. Pergunta oito. Parece as sete, mas não é, porque vem uma abordagem ainda mais. Eu quero espremer para ver se eu tiro ainda mais de você. Eu quero três pessoas que dizem que você é muito bom, que você é muito boa, que você é muito competente, que você é muito foda. Talvez ligadas ao trabalho, às questões profissionais, não importa. Eu quero agora o nome de três pessoas que acham que você é muito foda, que você é muito bom, que você é muito importante, que você é muito útil. As três anteriores eram três pessoas que te amavam. Agora eu quero três pessoas que falam que você é muito bom. Nome da primeira, nome da segunda, nome da terceira. Ai, Meda, pode repetir? Não, não pode não. Eu quero que você traga mais pessoas. Sem repetir, não é que essa conversa não. Bora lá. Nome de três pessoas que falam que você é muito bom, que você é muito foda. Anota aí. Você já sabe, né? Pois é, vamos em frente. Escreve no nome dessas pessoas agora, no que elas falam que você é bom. Você é bom em quê? Anota aí. Ah, você é um bom comunicador. Você é um bom ouvinte. Você é um bom amigo. Essas pessoas, elas falam que você é bom em alguma coisa. Ah, eu sou bom na cozinha, no arroz, no feijão que eu faço. Não importa. Eu quero saber tudo o que tem de melhor em você. Porque a gente vai juntar tudo isso num caldeirão e transformar tudo isso na sua missão de vida. Junta, coloca aí, coloca aí. O que que essas três pessoas dizem que você é bom? Bom no quê? Tá colocando aí? Ótimo, vai escrevendo. Pergunta nove. Prepara agora. Faz o seguinte, bota os dois pezinhos no chão, solta a caneta. Estica, 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 mexe o braço assim, mexe o punho. Bota a mão na barriga aqui, puxa o ar assim, ó. Quero agora energia. Vamos transmutar energia. Vai, respira, porque a nove é power. Respira. Solta. Mais uma vez. Pergunta nove. Eu quero uma lista de dez. Dez coisas que você poderia fazer na sua vida. Dez profissões novas que você poderia trabalhar na sua vida. Dez ocupações que você poderia fazer diferente na sua vida. Não estou falando do hoje. Estou falando do futuro. Tudo bem que você já pode estar fazendo hoje o que você gosta. Então, coloca mais. Estende a sua missão de vida. Dez coisas que você poderia fazer na sua vida. Dez profissões que você poderia ter na sua vida. Dez novas ocupações que você poderia fazer na sua vida. Eu quero dez atividades novas ligadas à área profissional, carreira, trabalho. Eu quero trabalho. Eu quero dez possibilidades de trabalho que você poderia fazer. Pode ser nome de profissão. Gostaria de ser professor, treinador, coach, terapeuta. Ok. Lembre-se. O papel aceita tudo. Ai, Meda. Então, está fácil. Claro que o papel aceita tudo. Agora, você não tem ideia o quanto energeticamente você está produzindo e construindo o seu futuro a partir do momento que você coloca no papel o seu futuro. Coloca aí no papel o seu futuro. Dez coisas que você gostaria de fazer na vida. Primeira, segunda, terceira. Ai, Meda. Vale sete? Não, dez. Meda onze? Não, dez. Dez coisas que você poderia fazer na sua vida. Bora. Anota. Coloca aí no papel. Estou esperando. Estou com pressão, não. Não vou sair daqui. Não estou podendo sair de casa mesmo. Talvez nem você. Então, vamos lá que a gente está com tempo. Dez coisas que você poderia fazer na sua vida. Vai escrevendo. Está escrevendo. Está colocando. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E assim, ai, por que que eu pus isso? Vou riscar? Não, deixa isso. Seu coração trouxe uma palavra. Se algo fez você escrever essa coisa, essa coisa tem algum chamado aí no centro do teu coração. E vamos encerrar? Vamos encerrar juntos agora. Décima e última pergunta. É hora agora de você traçar um plano. Eu quero que você trace um plano de ação. Tarefa. Passo a passo. Tudo na nossa vida começa com um passo. Eu carrego sempre a pulseirinha aqui no meu braço. Caso você nunca viu. Um sorriso. Um passo a frente. Pulseirinha da vida que a gente tem aqui na nossa escola. E aqui está escrito. Entrego. Confio. Aceito. E agradeço. Também a pulseirinha que a gente entrega aqui na nossa escola. Tudo começa a partir de um primeiro passo. Então, eu quero um sorriso. Porque quando você sorri, você dispara gatilhos neurais positivos. Psicologia positiva pura. E quando você dá um passo, você sai da zona de conforto e passa a olhar o mundo de uma forma diferente do passo em que você estava anteriormente. Então, eu quero agora quais serão os próximos passos da sua vida. Olha para tudo o que você escreveu. E com certeza você não vai terminar isso agora nesse vídeo. Você vai refletir. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você volte alguns vídeos e pegue as duas mandalas de evolução do Enneagrama que nos conecta à essência. A primeira mandala que eu quero que você pegue é a mandala das ideias santas. Aquela que tem a divina verdade no 8. A divina união. A divina amor no ponto 9. A divina perfeição no ponto 1. A divina liberdade no ponto 2. Lembra disso? Eu quero que você pegue essa mandala. Escreve ela. Separa ela. Se você não se lembra, basta você olhar aqui em cima também no grupo. Porque aqui no grupo do Telegram, caso você esteja assistindo esse vídeo no grupo do Telegram, tem o PDF para você baixar que tem todos os resumos das mandalas. Caso contrário, você volta nos vídeos ou me pergunta. Eu quero que você pegue essa mandala que é a mandala das ideias santas. Como a gente se conecta à mente de Deus. Quero que você pegue então a segunda mandala, que é a mandala das virtudes. Aquela mandala que conecta o nosso coração ao coração de Deus. A virtude da inocência no ponto 8. A virtude da ação certa com engajamento no ponto 9. A virtude da serenidade do perdão no ponto 1. A virtude da humildade no ponto 2. E assim por consequência. Eu quero que você pegue essas duas mandalas. Deixe essas duas mandalas na sua frente e olhe agora para tudo o que você escreveu. Para tudo o que você respondeu nessas 9 questões que eu coloquei para você. E cruza agora essas respostas com as palavras das ideias santas de Deus, do seu tipo de eneagrama. E das virtudes do coração, do seu tipo de eneagrama. Exemplo. Vamos supor que você seja um tipo 6 do eneagrama. Onde existem ideias santas de força, fé, coragem, virtudes da coragem, virtudes da orientação. Então perceba que é sua missão, ponto 6, se conectar a fé, a certeza, a coragem e a força. Quatro palavras conectam o ponto 6 nas virtudes e ideias santas. Ok. Olha para tudo o que você escreveu e verifica o cruzamento que você pode fazer. Porque talvez você não está enxergando algumas coisas que Deus te deu de presente nesse combo que você tem. Quando você vem ao mundo e escolhe o seu tipo de eneagrama, você vem com virtudes e vem com ideias santas que talvez você acredita que não tem. Você já tem isso. Se você fez o teste do eneagrama e achou claramente o seu teste do eneagrama, suas virtudes já estão aí disponíveis para você. Suas ideias santas já estão disponíveis para você. Inclua essas virtudes, essas ideias santas nas respostas todas. E aí o que você faz? Cria um plano de ação. Escreve assim. Meu plano de ação a partir de hoje é... Eu serei muito mais... Completa a minha frase. Eu serei muito melhor em... Completa a minha frase. Eu estarei completamente focado em fazer... Completa a minha frase. Eu posso ser... Completa a minha frase. Eu acredito que sou... Completa a minha frase. Eu sou perante Deus... Completa a minha frase. E aí, queridos, você vai ver que lindo que vai sair esse trabalho do dia de hoje conectado à tua missão. Fica o convite agora, encerrando esse vídeo, para você refletir sobre tudo isso, para você mergulhar sobre tudo isso, para você ter a oportunidade de fazer tudo isso acontecer. Lembra que eu disse que tinha duas surpresas? Uma é uma surpresa, o outro é um desafio. A primeira surpresa é que eu lancei hoje, dentro do grupo, dentro do grupo do Telegram, onde você pega o link desse vídeo, eu lancei umas enquetes, coloquei várias perguntas. Se você ainda não respondeu as minhas perguntas, vai lá e responda. E coloquei para você, de presente hoje, um curso completo meu de Enneagrama das Personalidades. Cara, um curso muito, muito, muito incrível. Doze horas e meia de conteúdo, quase treze horas de conteúdo, com vídeos comigo, onde você vai aprender tudo sobre Enneagrama, como funciona Enneagrama, como funcionam as suas personalidades. Eu juro que tudo que tem dentro desse grupo, da essência, dos nove dias, ainda é raso, perto desse conteúdo online. Se eu não me engano, ainda está com preço promocional de R$249,00 esse curso, por R$21,99. Cara, eu acho que ainda está esse preço. O preço vai mexendo automaticamente, vai encerrando os lotes. Então, corre, dentro do grupo tem o link. Você precisa pegar o link que eu mandei dentro do grupo do Telegrama. Não entra por fora pela plataforma da Udemy, que é onde está o meu curso, que você não vai pegar esse preço. Entra por dentro. E se, por algum motivo, você não conseguir achar esse preço de R$21,00 em alguma coisa, me chama, dá um jeito de me encontrar no meu Instagram, arroba marcomeda, me chama no privado, que eu gero um link especial para você por esse valor. Apesar que está lá esse valor e até meia-noite, se eu não me engano, de hoje, segunda-feira, vai ficar esse valor de R$249,00. Se eu não me engano, é isso, eu não guardei o número. De R$249,00 por R$21,00 e pouco. Meda, mas é R$21,00 e pouco por mês? Não! É R$21,00 uma vez só. Você paga esse valor no cartão de crédito. Ai, minha dama, não tem cartão de crédito. Pode ser no boleto, pode ser transferência em contas. Cara, a Udemy é aberta para você fazer qualquer negócio. Paga uma vez só esse R$21,00 e pouquinho e você tem acesso vitalício para o resto da vida a esse curso do Enneagrama das Personalidades com certificado. Cara, é o primeiro passo para você mergulhar dentro do mundo do Enneagrama de uma maneira mais profunda. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Ah, eu não tenho certeza se eu quero. Faz o seguinte, clica no link mesmo assim e vai lá. Porque se eu não me engano, os dois ou três primeiros vídeos estão abertos. Assiste os primeiros vídeos e sente se você vai gostar. Se você vai gostar, você clica depois no botãozinho comprar. Só que faça isso antes da meia-noite para dar tempo, tá? Então corre, eu acredito que dá tempo. Ah, é medo, eu estou assistindo esse vídeo seu depois da segunda, depois da meia-noite. Será que ainda está esse preço? Não sei. Aí não é mais comigo, aí com a Iodemy. Então corre e entra. De repente ainda está esse preço, aproveita a oportunidade. Essa é a primeira grande surpresa, o primeiro grande presente que eu tenho para você. O segundo grande presente é o seguinte. Amanhã, vídeo final de amanhã, ele é repleto de coisas incríveis. Eu preparei um vídeo de encerramento que você, cara, você já prepara a caixinha de lenço que amanhã não vai sobrar pedra sobre pedra. Cara, emoções vão vir à tona. Eu preparei um videozinho final de encerramento com uma música que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando no mundo e que tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento. Então a aula de amanhã está imperdível. A aula de amanhã tem mais uma surpresa. Eu vou fazer uma proposta para você. Amanhã, cara, é amanhã. Eu vou propor para você uma forma de você vir trabalhar comigo. É sério. Quer trabalhar comigo? Quer ser um embaixador do Enneagrama? Quer ter a oportunidade junto comigo de ser uma pessoa que vai trabalhar com o Enneagrama de uma maneira incrível, efetiva. Amanhã eu vou te ensinar como isso é possível. Amanhã eu vou convocar uma legião de pessoas para estar comigo sendo pessoas devidamente credenciadas, autorizadas e treinadas por mim para trabalhar no Enneagrama. Cara, você não vai perder essa oportunidade. Portanto, está lançado o desafio. Quero te ver amanhã, na aula de amanhã. Quero ver se você dá conta de suportar tudo isso. Meda, mas eu já tenho meu emprego, eu já trabalho. Cara, relaxa. Você nem sabe qual é a minha proposta. Só vem. Abre seu coração. Vem, porque amanhã eu tenho algo incrível para você. Aproveita agora, encerra esse vídeo, acaba o exercício. Clica no link aqui dentro do curso e compra hoje o seu curso de Enneagrama das Personalidades por R$ 21,99. Acredito que esse é o valor. Te encontro amanhã no episódio de amanhã. Um grande abraço. Tchau.